Olha de que console a gente está falando, galera. A gente está falando do Game Boy Color. Teve GTA para o Game Boy Color. Olha isso. Esse pode deixar a música. Esse não precisa tirar a música. Ué, não, peraí. Rádio, rádio. Só na rádio. Olha que menuzinho bonito. Muito bom, né, cara? Muito bom. Esse é o GTA. Só chama GTA mesmo. Só que no Game Boy Color, tá ligado? Olha lá. A gente já tem, ó, personagem feminina. É a Urika, né? Igual a gente teve lá no GTA 1 que a gente mostrou. Tem o Kivlov. Tem a Divine. Tem a Kate. Tem o Bubba. Tem o Travis. São os mesmos personagens do... Ah, e tem o Kelly. O Kelly não tinha no outro, hein? Vamos escolher o Kelly, então. Porque ele é diferente, né? Vamos lá. Ih, foi que eu botou errado. Desculpa. Vamos lá. Cultura Woke. É. Ó. Esse aqui também tem várias cidades, pelo visto, hein? Atendo o telefone do parque no norte-oeste, no sul, para conseguir empregos. Mantenha os seus olhos abertos para oportunidades. Lembre-se, se você falhar, você falhou. Olha isso aí. E olha... Vocês viram como eu joguei o GTA 1, né? Olha isso, galera. Vocês estão vendo isso aqui? Meu Deus do céu. Vocês estão vendo que é a mesma cidade? Vocês estão percebendo isso, que é bem parecido à cidade? Olha só, velho. É ou não é muito bom, cara? Vamos atender o telefone. Crazy Jimmy deixou um carro no... Ah, tá. Tem que achar o carro antes que os policiais acham. Isso aqui é para o Game Boy Color, Dani. Cadê os carros? Não tem carro. A gente vai a pé. Olha a música. Como entra no carro. Eu não sei como é que entra no carro. Eu não sei que botão que... É oficial. É oficial da Rockstar. Mano. Olha isso, velho. Eu não sei... Assim, eu não consigo roubar os carros. Tem dois botões. O Game Boy, né? É o A e o B. Vem cá. Deixa eu pegar esse carro. Eu não consigo pegar os carros, velho. Ai, meu Deus. Eu não consigo pegar o carro. Eu não sei o que fazer, tá ligado? É. Olha, o que é que... O que é que... Tipo, era para a gente poder dar um soco, tá ligado? É. Devia chamar só Grand Theft. É. Ó, achei um carro estacionado Vamos ver Ah, é esse mesmo que eu tenho que entrar E aí? Mas como é que eu entro no carro? Eu não sei como é que eu entro no carro Os dois botão juntos Olha isso Ó, esse aqui ele anda normal E esse aqui, olha só Estou apertando todos os botões Que o console nem tinha Não tem Não tem E agora? Como que entra no carro? Eu não sei entrar no carro Jesus É, o conceito do menu é um carro E aí galera? Ideias Ideias Como eu consigo entrar no carro? Como que eu entro no carro? Cara, eu tive um Game Boy Color Ele tem dois botões Tem o botão A E o botão B Aí depois tem o Start E o Select Não, não tem R2 É o Game Boy Color Mano Ó, Start Aparece aqui Play Tá Ó, pra trás eu dou Ré Bom, como é que isso é possível, cara? Consegui! Consegui! Pô, o controle até que não é ruim É, é, é Select É Select, tá? Select mais o botão Meu Deus Meu Deus Eu tenho que levar o carro até ali, ó Aí, consegui Conseguimos 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 Que o carro explode Vamos ver se o carro explode Peraí, peraí Muito bom, cara Meu Deus do céu, cara Isso aqui é Terrível Mas assim Cara, isso aqui Tá no Game Boy Color Vocês estão ligados Que é um Game Boy Color O Game Boy Color É quase uma calculadora Vamos ver se eu consigo Roubar esse carro Ih, não é? Meu Deus Não é isso também Consegui Ah lá Mano, eu não sei como é Eu achei que eu tinha descoberto Não sei como roubar carro, tá ligado? Velho Que bagulho estranho Ó lá Vocês viram o carro saindo? Que bonitinho Ó lá Eu bati no carro, ó lá Ó lá E como é que sai do carro? É Select Como é que entra no carro, velho? Mano, como é que entra no carro, velho? Eu não sei Entra no carro, cara Entendi É Select E A mesmo Select mais A Aí ele entra no carro Só que o que acontece No bagulho que eu tô usando aqui Pra jogar o Game Boy Color É Select mais A Ele pausa o jogo, tá ligado? Por isso que tá dando esse pau Mas é Select mais A Ah, meu Deus Tem a rampa Tem a rampa Que massa Que massa, cara Que massa Muito bom, velho Muito bom Não tenho o que falar Muito bom Ó, tem até o bueiro, ó Ó o detalhe Ó o bueiro Mano Incrível Poderia ser só Select, né? Não precisa ser uma combinação de botões Pra você entrar no carro Mas tá bom, né? Tá bom A gente viu aqui, tá? O O GTA A gente viu o GTA Tá maravilhoso aqui, né? Muito bom Muito bom Muito bom Ai, ai E agora a gente vai ver outro Tá? Agora a gente vai ver outro Agora a gente vai ver Também no Game Boy GTA 2 Também tem Fuggy Boy Olha aí Tarantula Studios Não foi feito pela Rockstar Ó Dá pra escolher Caligari Gretchen Tem a Gretchen Rubem Paulo Candy E Ed Paulo É um brasileiro? Mas vamos com a Gretchen, né? A Gretchen do Conga Conga La Conga 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 Um Cagretchen Ó lá Mesma coisa, hein? Zaibatsu Yakuza Lune Tem as Tem as gangues Nossa Meu Deus E aí, galera Tá mais feio Ou tá mais bonito? É a mesma coisa ainda Pra entrar no carro Eu quero roubar Esse carro Meu amigo Meu Deus Ó Um clone meu Um clone meu Olha um clone meu E aí Quem sou eu? Quem é ela? E agora? Vamos ver Vou passar por dentro E agora? Droga Ela é mais lenta que eu Tá ligado? Véio Ó lá Entrei no carro Ó lá Aí sim, hein? Ih, atropalei alguém Atropalei alguém Ó lá Ó lá Tem alguma coisa ali Tem alguma coisa ali Ó, tem alguma coisa ali Ó, uma Armona ali Ó Vamos pegar a Armona Todo mundo é igual, né? É, é um jogo que... A frente do seu tempo A frente do seu tempo E aí É igualitário Sai Caraca, a pessoa não é atropelada O carro vai empurrando Só a pessoa Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora O carro, ele tem um delay Tipo, pra ele começar a pegar velocidade Tá ligado? Vamos pegar a arma Ih Ih Que isso? Meu Deus É a polícia É a polícia? Ele parece o carro da polícia Não parece? Atira Foda, hein? Foda, hein? Olha Gostei mais do GTA 1 Do que do 2 No Game Boy Color, hein? Gostei mais do GTA 1 Do que do 2 No Game Boy Color Tenho que ser honesto Tenho que ser honesto Mas assim É muito bizarro Olha lá Conseguimos Estamos conseguindo pegar carro mais fácil Olha a música Olha a música Atropela Nossa O jogo está dando um slowdown aqui Grotesco, tá ligado? Nice graphics Nice graphics Nice graphics Aê, legal Meu carro está preso Aqui Eu não consigo sair daqui Sai, cara Eu não consigo dar ré Porque tem alguém Atrás do meu carro Eu estou tentando Dar ré Eu estou tentando Dar ré Para trás Dar ré O carro não vai Porque tem um cara Atrás Olha lá O cara saiu Eu consigo dar ré Agora Aí não Aê Consegui tirar o carro daqui Meu Deus Aí Beleza Foi O carro demora Para ir para frente Cara É meio esquisito Meu Deus É muito ruim O sistema de controlar O carro, cara Meu Deus Vai carro Ele não Ele não vai andando Devagarinho Ele demora Para começar a andar Tá ligado? Não é que ele vai devagarinho E depois ele fica mais rápido Ele só demora E ele só funciona Mesmo quando está rápido Tá ligado? Ai meu Deus Vamos ver Vamos tentar fazer uma missão É por aqui Aí sim, hein Olha o que eu encontrei Vamos ver Como é que é a tira Vocês viram isso? Eu dei um tiro de pau Vamos pegar um carro Vamos pegar um carro Vai tirar Olha lá A polícia Eu acabei de explodir Um carro do lado da polícia Não aconteceu nada Que isso? O ônibus Eu dei um tiro de bazuca No ônibus E não aconteceu nada Com o ônibus Com licença Não Acabou a minha bazuca Não Que triste Que triste Muito bom, né galera Muito bom Nota Nota 25 mil Que jogo, né cara Que jogo incrível Ai meu Deus do céu É realmente Uma obra de artes aqui, né É ou não é? É uma obra de artes sabe o que? Olha só É parecido com o GTA 2 mesmo O prédio lá Que a gente foi Tá vendo? É parecido mesmo, né? Olha lá Lembra que a gente teve que fazer A gente fez exatamente isso Foi por um lado Deu a volta O mapa tá bem recriado Olha aqui tem uma entradinha Fala, Josemar Tá vendo? Porra Bem feito, hein? Não, isso é bem feito Tem que Tem que elogiar Tem que elogiar isso aí Que isso aqui tá bem feito Olha lá Telefone ali Colete Coração Faltou uma arma, né? No outro tinha uma arma Vamos ver Olha aí Missão Aquilo ali em cima No canto superior esquerdo Ali, tá vendo? É pra ser um rosto Agora A boca eu consigo ver Eu consigo ver o morelha E consigo ver o cabelo Agora O que tá aqui Aí eu já não consigo saber o que é Parece um teste de Rorschach lá Sabe? Aquele teste que o cara faz uma mancha Num papel E você tem que saber o que é É isso que tá ali naquele rostinho ali Mas a boca tá bem feita A boca Dá pra perceber que é uma boca Ai meu Deus do céu Mas é muito bom, hein? Olha só Tem o sistema do GTA 2 mesmo De ter as três facções E tem o sisteminha ali Barrinha de reputação Porra Assim Isso aqui é o Game Boy Color, cara Apesar de tá ruim pra caralho Assim, né? Tipo, é um jogo sofrível Mas a gente tem que dar o braço A torcer Não vou dizer que isso aqui Foi um trabalho mal feito não, hein? Cara, pro Game Boy Color Tá bem feitíssimo Na moral Na moral, velho Assim Eu diria que é até impressionante Pro Game Boy Color, cara É diferenciado Nossa Mas de controlar o carro Aí Aí é bem ruim Mesmo O Game Boy Color Sai daí, polícia Não 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 Sai Vai empurrando Vai empurrando o carro Vamos lá Não Não Ele me travou Ufa Vou embora Sai Atropela O polícia Dá ré Não consigo dar ré É porque tem um cara De novo Tem um cara parado atrás do meu carro E eu não posso dar ré Você já imaginou isso? Você tem um cara encostado no seu carro Você quer dar ré Você não consegue Por causa do cara? Meu Deus, cara Que agonia Ai, meu Deus Olha as polícia Socorro Socorro Peguei a mala Peguei a mala Vamos lá Eu tenho três minutos Para fazer alguma coisa Vamos lá Dá ré Esse carro não quer dá ré Dá ré, carro O carro não quer dá ré Dá ré Estão vão ser presos Dá ré O carro não está andando Dá ré Meu Deus Corre Ai, ai Não Para, polícia Vamos O carro da polícia É isso aí Foi Bem GTA mesmo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vamos Meu Deus Sai, polícia Meu Deus Meu Deus Não De novo Meu maior inimigo Uma pessoa A pé Atrás do meu carro Sai Meu Deus Vai, carro Acelera Meu Deus Amado Tá Sai Sai Acelera A carro Aê Meu Deus Ai 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 Imagina A diversão Que foi Fazer isso aqui Só que Certeza Que é um Dos desenvolvedores Caído no chão Cara Eles foram lá E tiraram uma foto Olha Cai aí Na frente De casa Da 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 maravilhoso vamos terminar por aqui esse é o GTA 2 do Game Boy Color, maravilhoso